No céu não entra pecado, vadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre não podem a glória obuscar Do reino de gozo celeste, da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muita saldade, das glórias que lá hei de ver O que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor odeado de grande esplendor Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter O meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper As nuvens da vida terrestre não cessar, da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor odeado de grande esplendor No céu o luto é banhido, enterros não vão se passar Sepulcro jamais sou erguido, lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar Com os astros por Deus espalhado, no céu para sempre brilhar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor odeado de grande esplendor Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor odeado de grande esplendor Sempre cantou, basta esses três, tá bom? Tchau 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 Tchau